Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes, moradores da Cidade de Deus e camaradas de cast, aqui quem vos fala é Andrew Alves e está começando o episódio 81 do FocaCast. Por aqui abordamos temas distintos como ciência, filosofia, arte, cultura pop, entre outras aleatoriedades. Tudo isso em episódios semanais disponíveis no seu Tocador Favorito, todas as segundas às 9 da manhã. E é isso, Cidade de Deus está de volta para a infelicidade dos ateus. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta, tu tá com o patate de patatá inflado no teu cu, é? Fala galera, aqui é Bruno Silva e eu quero falar sobre desapego hoje. Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Carneiro e será que o Brasil vai ficar inabitável nos próximos 50 anos? Alguém vai morrer! Eu comecei inclusive o episódio aí fazendo essa brincadeirinha, né? Mas que fique claro que foi só pelo joguinho de palavras aí, até porque eu estou mais do lado, mais propenso, né? Pro lado da comunidade ateia, só que o assunto de hoje, ele é abençoado, né? E eu estou aqui para falar de Cidade de Deus, A Luta Não Para, série aí que vai dar continuidade a um dos maiores clássicos do cinema brasileiro que foi lançado originalmente lá em 2002 e agora chega aí em formato de série saindo pela Max no próximo dia 25 de agosto e nós vamos ter um salto temporal de 20 anos com o elenco original, com algumas adições, obviamente novos atores, atrizes, personagens diferentes, obviamente e inclusive na data que a gente está gravando hoje, esse episódio, né? Dia 25, foi liberado o trailer aí sobre a série que vai contar com seis episódios ao total Basicamente a série, ela vai mostrar como a vida dos personagens se desenrolou ao longo dos anos tomando como ponto de partida o trabalho do Buscapé, né? Que é interpretado pelo Alexandre Rodrigues lá, o fotógrafo, né? De Cidade de Deus E aí, pô, assim, a série, eu não sei o que esperar Eu espero algo, na verdade eu sei o que eu devo esperar porque é pela HBO, né? Enfim, tem toda essa parada da HBO fazer boas séries É uma minissérie, né? Eu falei que série aqui, mas são seis episódios então eu acho que é uma minissérie, na verdade ela se encaixa em minissérie Isso talvez seja um ponto positivo também E, pô, tem o elenco original Eu só não vi se tem a galera que escreve, que faz a direção, enfim Fernando Meirelles está dirigindo Ah, então perfeito Então já fico ainda mais aliviado Porque a gente sabe que o filme, né? Cidade de Deus é um clássico absoluto É um grande expoente aí do cinema nacional, né? E, pô, eu gosto muito do filme Já vi ele algumas vezes Nem me lembro quando foi a primeira vez que eu assisti Mas eu gosto bastante Mas eu queria só trazer aí na roda Pra gente falar um pouquinho Porque eu acho que em algum momento desse ano Talvez em séries mais aguardadas Bem lá no início do ano Quando a gente começou a segunda temporada aqui do podcast Eu devo, talvez, ter citado Ou alguém pode ter citado Cidade de Deus, a série, tá? Então, acho que é um momento oportuno Tá aí pra estrear O que vocês esperam aí de Cidade de Deus A série? Esperam algo bom, algo ruim, mediano À vontade Eu espero algo fantástico Não aceito menos do que isso Cidade de Deus, cara É um filme tão bom Tão bom Que ele é estudado nas faculdades de cinema Pelo mundo Ele é exemplo De como se fazer um bom filme, cara De direção, de atuação De edição Tipo Eu acho que do cinema nacional Ele é o único que já foi indicado Nas categorias de edição E de fotografia Direção já tinha outros Então ele foi indicado nessas três Categorias técnicas De extrema importância E É pra mim, cara Acho que tirando O Bandido da Luz Vermelha É um dos principais filmes Da história do Do Brasil Assim Tipo De marcar uma Também a gente tem o alto da comparecida, né Também Tenho que Que mencionar ele aqui Mas, pô Cidade de Deus Tô Ah, Central do Brasil Talvez também Eu não sei se É Ah, não Cinema nacional Tem muita coisa A nos oferecer Inclusive Você falando tudo isso aí Dei uma pesquisada rápida aqui Com orçamento De pouco mais de Três milhões De dólares Que foi gasto aí No filme Cidade de Deus Então, tipo Um orçamento muito baixo, né Baixo até pra época, né Pô, legal Eu geralmente me empolgo também Com essas questões É A gente tem bons filmes brasileiros Mas eu Eu não sei como que é o cenário Das séries brasileiras E se tá se fortalecendo Mais fortemente agora, né A gente tem séries clássicas Assim, né Sei lá Acho que A Grande Família A gente poderia considerar Uma série de sucesso Brasileira, assim, né Mas tem coisas boas Até novas, assim, cara Inclusive no último Episódio Eu indiquei uma série brasileira, né Eu me empolgo Com produções brasileiras, assim Geralmente eu gosto, inclusive É O Cidade de Deus Faz muito tempo Que eu assisti, cara Então Pra mim pegar essa série Eu vou ter que assistir novamente E Assim Me empolgo, cara Espero coisa boa E também Ainda mais por ser Produção da HBO, né Pô Bizarro, cara E que legal, né A HBO produzindo Coisas Nossa, assim, né Já é uma Uma Conhecida mundialmente E tal E fazendo coisas brasileiras Eu acho muito legal isso Eu Eu não sei se eu tô maluco Se eu vou falar uma bobeira Mas É Impuros Que tá Tem também É Grande fama aí Que tá Tá bem Posicionada lá No catálogo da Max Também é É brasileira, né Tem Tô vendo aqui, ó É É isso mesmo Quatro temporadas Aquela série com a Juliana Paz Da Netflix Pedaço de mim Se tornou a série mais assistida De língua estrangeira Na plataforma Na história Da Netflix Então Ó Tô vendo aqui, ó Impuros Impuros tem indicação ao M Como Na categoria de melhor ator Então Mais uma série aí Que tá Tá saindo O Gabriel mencionou, né O cenário atual das séries Então A gente tem boa série, sim Muito legal Que inclusive É uma continuação, né Direta Os atores e tal Os atores Isso é muito legal, cara É É Eu acho que Sim Esse salto temporal De 20 anos É Eu gosto Quando fazem isso Esse estilo de narrativa, sabe Com saltos temporais É Mostrando o que aconteceu Como as pessoas estão É Trazendo aquele universo Que já é conhecido, né E Explorando mais ele É Então, assim Quando Anunciaram Eu falei Poxa Legal Bacana E aí agora Mais próximo aí da estreia Me parece que vai ser Vai ser de sucesso, sim E eu acho que pode Não sei Qual que é a pretensão deles Mas pode ser que Explorem uma segunda temporada Novas temporadas, né Enfim Mas A expectativa É grande, assim Até por isso que eu Que eu quis trazer aí Mencionar Cidade de Deus aí Pra gente Eu só quero outra cena Igual aquela da galinha Aquela cena que abre o fio Tem a percepção da galinha Aquela cena é linda, linda Muito boa Muito boa Aquela cena é tão boa, cara Que tem um Um Não sei se é uma roda De conversa de diretores Que o Martin Scorsese Pergunta pro Fernando Meirelles Como que ele conseguiu Fazer aquilo, cara Que ele assistiu E ficou fascinado De não entender Como que aquilo foi filmado Chupa Chupa Hollywood Que é Brasil E o clássico Dadinho ou caralho Meu nome agora é Zé Pequeno Porra Puta que velho Dadinho ou caralho Meu nome agora é Zé Pequeno Porra O nome dele é Zé Pequeno Tá entendendo E tu vai cair Filha da puta É muito bom, cara Chega a virar meme, né A parada fica marcada Assim Virou meme Você tá maluco, velho É absurdo É absurdo É absurdo, cara Cara, eu acho que é É um marco aí De frases Que a gente usa Sabe? Em algum momento Dá pra se utilizar Na vida aí Sabe? Pode ser taputo Sei lá Alguma coisa assim Usa como expressão mesmo E tem personagens marcantes Também em Cidade de Deus Tipo Eu não Não sei dizer Porque eu não sou Um morador do Rio de Janeiro Aí um morador do Rio Pode talvez falar Com mais propriedade Obviamente Mas Aos meus olhos Aqui Mesmo sendo brasileiro Um paranaense Falando Pô Tem muita coisa ali Que eu acho que Que consegue Pegar a essência Do 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 Rio de Janeiro Do povo carioca Então eu acho que É uma parada muito foda Isso também Sabe? Essa Explorar O O local ali Que é o que Ele tem que fazer A série tem O filme tem que Tem que fazer isso Muito bem Quando se é um bom filme Tem que explorar Se tratando de algo Regional Ali Localizado Tem que Tem que se explorar Isso também Acho que é uma parada bacana Mas É isso Se tiverem mais alguma coisa Fiquem à vontade Mas Cidade de Deus Está vindo aí Então meus amigos Como eu disse no início Eu quero falar sobre Desapego Como vocês sabem Alguns dias eu decidi Vender o meu Bom e velho Playstation 4 Ele estava comigo já Há 10 anos Ou seja Eu tinha 20 anos Quando O adquiri Hoje eu tenho 30 E Ele foi-se embora E Normalmente Eu não sou De me apegar A coisas Eu não tenho Não sou Muito apego Não tenho muito apego Material Mas quando eu me despedi Do meu videogame Eu me senti triste Eu fiquei triste É como se eu tivesse Me Desapegando De algo Significativo Algo Mais importante Do que um objeto Porque Tipo Foi algo que Testemunhou Momentos felizes Ele ficou comigo Em dias solitários Eu virei noites Explorando Mundos Fantásticos Com Aquele objeto Aquele objeto Foi uma Âncora de Memórias E experiências Significativas Na minha vida Por uma década E tipo É um tipo de apego Que eu Não estava esperando Ter com o objeto Sabe Nunca Nunca tive Esse tipo de apego Já vendi outras coisas Que eu tive Por muito tempo Mas nunca Tanto tempo assim E acho que Até porque Como eu sempre vendi Para comprar um outro Eu sempre substituí Um pelo outro Aí eu não senti Dessa vez eu só vendi Não adquiri outro E aí eu Quis entender um pouco Sobre esse apego Às coisas E eu não achei Muita coisa Sobre se apegar Às coisas Mas eu achei Uma teoria De um psiquiatra Britânico Chama Teoria do apego O nome do cara É John Broby Ela é Originalmente focada Nas crianças Que se apegam Aos seus cuidadores Criam laços emocionais E tal Ele Ele diz Ele define o apego Como um comportamento Biológico Instintivo Que garante a sobrevivência Proporciona segurança E apoio emocional Mas como ela não teve Muito a ver com Objetos inanimados Mas ela trouxe Uma reflexão Para mim Sobre A nossa natureza De buscar Estabilidade E segurança E objetos Como o meu Playstation Embora Inanimados Eles representam Conforto E consistência E até Identidade Porque Eles se tornam Extensões De nós mesmos Carregando memórias Significados Coisas que moldam Quem somos A teoria do apego Ela destaca A importância Da Da representação Da dimensão Da representação Ou seja Tipo Como a gente Internaliza E representa Experiências E relações Em nossa mente Objetos Como o meu Playstation Podem Podem se tornar Representações Simbólicas De fases da vida Então esse meu Playstation Ele representa Todos os meus 20 anos Que dizem Ser uma das boas Fases da vida Os seus 20 anos Como eu disse Ele ajuda A moldar A nossa identidade Um objeto Que ficou comigo Por muito tempo Que regula Emoções Constrói Personalidade Essa experiência Me fez perceber Que o apego Que a gente tem Às coisas Não é algo Tão trivial Como eu imaginava É uma coisa Além do fútil Não é somente O fútil É somente ser fútil Se apegar às coisas Às vezes Tem algo a mais Porque Como a nossa mente É complexa Sempre tem algo a mais Nós somos Mais do que Nossos corpos Nós somos mais do que As pessoas À nossa volta Nós somos também As nossas coisas Nossas coisas Favoritas Os objetos Que representam Quem nós somos Aí depois de toda Essa palestrinha Eu quero saber De vocês Quais são Os seus objetos Aqueles que você Vocês são Apegados E falam assim Pô Isso aqui Me define Antes de mais nada Você falou bastante Então Eu não sei se eu estou Desenvolvendo TDAH Então pode ser que eu Me tenha perdido Em algum momento Mas eu só queria dizer Que essa questão Da materialidade Eu acho que ela Ela tem uma conexão Com Não com o material Em si Mas Com os momentos Da vida Ao qual Ele esteve Presente contigo E o que Aquele material Em si Representou pra ti Sabe Eu acho que Ele está muito mais Ligado As suas emoções Ligado Ao Ao que você viveu Especificamente Em determinadas épocas Com aquele Material Com aquele objeto E Não sei nem se fez sentido Mas na minha cabeça fez E Falando assim Do Dos objetos Que eu tenho Um grande apreço Uma dificuldade Em me desfazer E É uma coisa até Que eu fico pensando O que vai ser deles Como se eles fossem Pessoas Como se eles tivessem Vivos Filhos Que é basicamente A minha coleção Então tipo Todos aqui Eu tenho Um grande carinho Alguns menos Outros mais Porque essa história De que Os pais Não tem um filho Preferido É uma Barbárie Absurda É óbvio Que tem preferido Então eu tenho Os meus preferidos Aqui também Os meus prediletos Mas todos Todos tenho Carinho Assim por eles E cara É uma parada Que realmente Eu me pego Pensando Tipo Cara O que vai ser Desses livros Que tanto É Trouxeram Alento Para mim Em momentos Difíceis É Em Me Trouxeram Momentos felizes É Mudaram o meu humor Seja Para o alto Para o alto Ou para baixo Pela Pela história Que ele carrega Em si Ali E O que que vão ser Dele Sabe Tipo É uma parada Que eu me pego Pensando direto Assim E É esse apego Talvez Ao material Mas Não ao material Em si Mas sim Ao que Aquele material Com aquele conteúdo Que nesse caso Tem conteúdo Me proporcionou Então Não sei nem se Fez sentido Acho que esse papo Não é para fazer sentido Na real Eu acho que é muito pessoal Cara E eu concordo Com tudo que vocês falaram Também E eu acho que isso Não tem nem a ver Com essa questão De apego ao material Sabe Do ponto de vista Raso Assim Sabe Eu acho que Isso é muito natural É pelo contrário É muito natural As pessoas se apegarem Às coisas Porque é exatamente Igual o Andrew falou Você tem Não é aquilo Não é só O material Que está ali Não é só A coisa física Que está ali Envolve muito Lembranças Emoções Momentos Vividos Com aquela coisa Assim E eu não acho Sinceramente Nada de errado Nisso Até porque Como eu disse É uma coisa pessoal Então cada um Sabe o sentimento Que tem com relação A determinada coisa Não tem que ter Um julgamento De fora Sobre isso É muito pessoal É da pessoa Eu sinceramente Talvez eu tenha Até algum Problema com isso Porque eu sou Aquelas pessoas Que Tem dificuldade De se desfazer De coisa Sabe Eu acumulo Muita coisa Inútil Eu tenho Isso comigo Assim Eu tenho Dificuldade Para jogar Sei lá Às vezes Um papel Fora Que está ali Parado Muito tempo Cara Eu tenho Caderno Sei lá Da quinta série Sexta série Quando eu estudava Assim Os livros E Eu não sei Se vocês Lembram disso Mas teve um momento Que foram trocados Os livros didáticos Na escola E aí A gente Eu Na minha escola A gente Ficou com os livros Que não iam ser mais utilizados Eu tenho essas merdas Desses livros Até hoje Cara E está guardado aqui Minha mãe vem me falando Joga fora Dá um fim nisso E eu não consigo Eu joguei tudo fora E saí no mesmo ano Eu tenho até hoje Eu tenho Sei lá Algumas caixinhas Que eu guardo Sei lá Papéis Que vão acumulando Assim E eu fico guardando Não sei porquê Mas Se eu jogo Inevitavelmente Algum fora Eu me sinto mal Eu me sinto angustiado Sabe Eu penso que vai ser útil Em algum momento Mas não vai ser Só que eu tenho Esse negócio Então assim Eu tenho dificuldades Pra me Pra me Se livrar das coisas Assim Eu acho que tem a ver Com apego Sabe Porque as vezes Me lembra alguma coisa Eu não sei As vezes eu vou trocar De óculos Eu olho pro óculos velho E eu fico Fico triste Que eu vou jogar Meu óculos velho fora Tá ligado Vimos Vimos tantas coisas juntos Pois é Exatamente Exatamente Eu me Estranhei Porque eu não sou Esse tipo Tipo Eu jogo coisas Foras Eu me livro Das coisas E dificilmente Eu me apego A alguma coisa Tipo Depois que O negócio Foi embora Que eu Me liguei Que eu senti A falta dele Vou citar Vou citar dois exemplos Aqui agora Até tirei ele Da coleçãozinha Está aqui Em minhas mãos O pessoal Não vai estar vendo Mas é um quadrinho Demolidor A queda de Murdoch Da coleção Salvati Capa preta Cara Esse quadrinho Aqui eu tenho Uma certeza absoluta Até porque É o meu preferido Da vida E eu nunca Vou me desfazer dele Por nada Por nada mesmo Até porque Ele está Totalmente entrelaçado Com um dia especial Ganhei de presente Foi um dia muito Muito bacana Tipo Eu lembro Basicamente Assim Das principais coisas Que eu fiz Naquele dia De aniversário Então tipo Essa é uma parada Eu acho que é isso Que eu estava querendo dizer Sabe Que o material Ele vai além Do que Do físico Do palpável Ele está Atrelado aos sentimentos Que foi falado Isso aqui Pelos três E outro exemplo Agora mais recente É que Eu tinha colocado Meus instrumentos Para vender Para fazer uma grana E tal Para levantar uma grana Mas mano De repente Eu só fui lá E cancelei tudo Porque eu não consegui Sabe Porque tipo Eu não quero Que eles vão embora Eu quero que eles Fiquem aqui Por mais que Neste momento Da minha vida Eu não esteja Utilizando-os Para nada Tipo Eu não estou tocando Eu não estou fazendo Porra nenhuma Mas deixa eles ali Me agrada Chegar Olhar E vê-los ali Sabe Então tipo Porque tem uma conexão Com coisas Que passaram Pela sua vida Acho que E os instrumentos Nem são tão antigos Assim Mas enfim Só dois exemplos Que eu acho que Para finalizar a minha parte Então é porque assim Por exemplo O Bruno citou A questão do videogame Que tem essa farada Deve ter muito tempo E aí o videogame Eu acho que é até Uma coisa mais fácil De você ter apego Coisas como videogame Um instrumento também Envolve muita emoção Você vai lembrar De momentos Que você teve Sei lá A primeira música Que você tirou no violão E as músicas Que você gostava Porque assim Você escuta as músicas Que você gosta Beleza É legal É você tocar A música que você gosta E cantar a música Que você gosta É diferente É uma emoção Diferente Que só vai viver Fazendo aquilo Aquela emoção Para mim Eu acho que é só Fazendo aquele exercício O videogame tem isso também Você vai viver Um jogo Que você queria muito jogar Ou um jogo Que você não esperava nada E te marcou E sei lá Tem momentos Com amigos Que o videogame Sempre proporcionava Então tem muitas coisas É muito fácil Você ter apego A essas coisas Às vezes Como eu citei Alguns exemplos Eu no meu caso Deve ter mais pessoas Que são assim também De se apegar Com coisas mais bobas Talvez Mas aí Enfim Acontece também Aquele Pikachu Ali que vocês estão vendo Na minha estante Eu tenho ele Desde que eu tinha uns 6 anos É o tipo de coisa Que eu nunca vou me livrar Capturou né Capturou o Pokémon Pior que Estranhamente Eu encontrei ele Em cima de uma árvore Não foi Tipo Eu era Eu era criança Eu subi numa árvore E eu vi um Um negócio amarelo Entre as folhas Subi um pouco mais Na hora que eu cheguei E peguei um Pikachu Eu peguei um Pokémon É possível Bom, então Vamos falar um pouquinho Fugindo um pouco Das emoções Dos apelos emocionais A gente vai falar um pouquinho Novamente Voltamos ao Atencimento global Ou mudanças climáticas Ou Coisas relacionadas Ao meio ambiente Já citamos algumas vezes Esse tema E agora eu estou trazendo Porque Espalhou Foi Espalhou Acho que A gente pode dizer Que foi pipocado Pela internet Em alguns Locais Sobre um Estudo Um possível Estudo Da NASA Que diria Que dizia Esse estudo Diria Que o Brasil Ficaria inabitável Nos próximos 50 anos Eu acho que Essa ideia Não é muito Nova Geralmente A gente vê Algumas pessoas Falando Alguns estudos Propondo Projeções De que o mundo Ou regiões Ficariam inabitáveis Se a gente Continuasse Com o nosso Modelo De civilização Poluindo o ambiente E proporcionando Uma maior intensidade Do aquecimento global E tal Inclusive O Stephen Hawking Já falou Uma certa vez Que ele Deduzia Que o mundo Ficaria Inabitável A espécie humana Não existiria mais Nos próximos 100 anos Acontece Que na verdade Diferente Do que foi Espalhado Na internet Não sei se foi Nas redes sociais Na verdade Estudo Não disse Bem isso Então assim Não é bem Verdade Que esse estudo Falou Que o Brasil Ficaria Inabitável Nos próximos 50 anos Isso foi Muito criado E surgiu De um lugar De um texto Que o autor Do estudo Ele deu Uma entrevista Para o site Da NASA Eu não lembro Qual o nome Do portal Certinho E ele comentou Sobre isso E de uma fala Que ele deu Nessa entrevista Algumas pessoas Interpretaram Que ele estava Falando Que o Brasil E algumas outras Regiões Do planeta Terra Ficaria Inabitável Nos próximos 50 anos Esse estudo Na verdade Ele nem é De agora Ele é De 2020 Então já fazem Aí 4 anos E Já fazem aí 4 anos Que o estudo For publicado E ele faz Uma análise Ali Dos anos Ele recolhe Pegou dados Históricos E fez uma análise Nessa pesquisa Analisou Dados Do ano De 1979 A 2017 E foi Um estudo Sobre aquecimento Global E tal Falou Sobre as projeções Sobre tudo Que envolve As mudanças climáticas E os perigos E enfim Não falou Não teve Não cravou Eu acho Que isso É muito natural Também Essas interpretações Um pouco erradas Sobre pesquisa científica Porque essas pesquisas Elas não são tão simples Assim De se compreenderem De se lerem E tal Exige toda uma linguagem Termos Que são utilizados Da maneira A maneira crua Mesma Como sai Das revistas científicas Elas são bem Difíceis De ser compreendidas E por isso Que tem o jornalismo científico Para traduzir Tudo que está Feito ali Para uma linguagem Mais específica Mas de qualquer forma Isso não quer dizer Que nós não temos Um problema Com o aquecimento global Com as mudanças climáticas Assim E que os cenários Tendem a ser Catastróficos Se o modelo Que a gente Está inserido Continuar Tem uma estimativa De que a temperatura Média do planeta Terra Não pode ultrapassar Os dois graus E é isso Cara Eu acho que a gente Vai bater a mesma tecla Aqui A gente já falou Muito sobre isso Mas eu resolvi Trazer esse tema Por conta de Estar agora Um pouquinho mais Na boca Das pessoas Por conta dessa Interpretação Um pouco errada Eu acho que agora Eu vi bastante portais Não corrigindo Porque eu não vi Como foi divulgado Da primeira vez Sinceramente Mas eu vi muitas matérias Falando sobre Estudo da NASA Não diz que o Brasil Ficará inabitável Nos próximos 50 anos E tal Mas sempre Reforçando A questão O cerne do problema Que é um problema grave E tal Mas enfim Vocês viram algo Sobre isso? O que vocês acham Sobre essas projeções? Eu vi muitas Das matérias Falando que ia acabar tudo As primeiras Que pipocaram Para mim Foi que Ia dar errado Não a salvação O Brasil Será inabitável A primeira pessoa Que eu vi falando Que a galera Estava um pouco exagerada Nisso aí Apesar do perigo Das mudanças climáticas E tal Foi uma pesquisadora Do aquecimento global Brasileiro Ela chama Karina Lima Ela é Doutora Já nessa Doutora ou doutoranda Em pesquisa climática E ela fez Uma thread Lá no No Twitter Explicando Ela foi a primeira pessoa Que Que tirou da minha mente Tipo assim Ah Beleza Não estamos morrendo agora Mas É necessário Um pouco mais De atenção Nesse ponto aí Mas é complicado Porque tipo Eu acho que Você dizer Um negócio grave Tipo Pô 2050 O Brasil vai ficar inabitável E depois você voltar atrás Falar assim Não Não é bem assim Tipo Você meio que Desmotiva Desacredita A ideia Da mudança climática Sabe Você enfraquece O discurso Científico De falar assim Não O negócio é sério Por causa de uma Má interpretação De alguém lá atrás Muita Muita gente na mídia Divulgou o negócio De forma errônea Aí quando volta atrás Fortalece o argumento Da galera Que não acredita Nas mudanças climáticas Tipo Olha lá Eles falam uma coisa Depois não é Tá vendo aí Pra mim é sempre preocupante Porque a gente tá num momento Que não se pode dar margem Pra esse tipo de erro Sabe Tipo Não tem mais margem Pra errar A gente já tá No limiar Ali do abismo Um passinho pro lado A gente cai Cara Vamos lá Sim eu vi Inclusive Só não vou cravar aqui agora Porque Eu não me lembro Qual foi Eu não vou nem mencionar Mas foi um Um veículo de comunicação grande Eu vi a notícia lá no Instagram E é bizarro né Porque tipo Como Como o Bruno Bem disse Isso Não vai a favor Da questão De quão preocupante é A gente tratar As questões climáticas Do planeta né Com muita atenção Com foco Pra tentar Diminuir Cada vez mais né Porque O O que se Coloca né O que tá pintando Pro futuro É absurdo Pro presente já é absurdo Imagina pro futuro E Mas eu acho Que ao mesmo tempo Aí eu vou Vou ir pro Pro outro lado também A gente tem que começar A tratar meio como Cenário de fim do mundo Porque talvez assim Haja mudanças Porque Pô Se tão avisando Há Não sei quantas décadas E tão falando E tão batendo Na mesma tecla E ninguém tá nem aí Ah não É mentira Ah não Isso não é verdade Pô E aí vai chegar o ponto Na verdade já chegou Num ponto Meio Meio bem complicado De ser revertido né Então O meu ponto Só pra fechar aqui Nesse primeiro momento É que eu acho Que a gente tem que Colocar um pouco mais De O dedo na ferida Então ser mais Mais Como que eu posso dizer Mais agressivo Sabe Porque De fato Pode chegar um momento Que de fato Não tenha mais reversão Mesmo E aí Aí acabou Aí quem vai se ferrar As pessoas pobres As pessoas As pessoas pobres Que estão Nascendo né Sei lá Nascendo hoje Nascendo daqui 20 anos Talvez a gente A gente vai enfrentar Obviamente Coisas ruins Bem mais ruins Do que hoje Mas você imagina Sei lá Uma criança que nascer Daqui a 30 anos Uma criança Que tá nascendo hoje Pô Não sei cara E acho até meio Já Não tem a ver com o termo Mas acho até egoísmo Você pensar em ter filhos Num momento Que a gente vive No planeta É Só uma ponderação aí Fora um pouquinho Da curva Mas Eu acho que é importante também Eu acho que Além do dedo na ferida A gente tem que colocar O dedo na cara Na cara De quem Causa As mudanças climáticas Porque a gente tem muito O discurso do individual Tipo Pô Você pode diminuir O seu banho Você pode reciclar Você pode fazer isso Tipo Você não pode nada Meu irmão Desculpa Mas você não pode Quem polui De verdade Quem Tipo Destrói o planeta É a galera Que tem muito Muita grana O que uma pessoa Que tem um jato E emite de carbono Vale pra uma cidade inteira Se bobear Até mais Dependendo do tamanho da cidade É um Desperdício De recurso Cara Que é Inimaginável O problema Não é A quantidade De pessoas Não está No indivíduo É um problema Coletivo A gente tem que Apontar o dedo Pra quem tem muita grana A culpa é deles É deles Não tem outro culpado Não posso dizer Que a culpa é minha Eu aqui No interior Do Brasil Sou culpado Das emissões de carbono Tipo Eu posso até Carregar uma culpa Indireta Por viver dentro Do sistema Mas eu não tenho Controle sobre ele Tipo Eu tenho Não morrer nele Não morrer de fome A gente precisa Botar o dedo Na cara mesmo Das pessoas Mais do que na ferida Porque Botar na ferida É botar na nossa A gente que sente A gente sente O que o negócio Afeta A gente viu A tragédia No Rio Grande do Sul A galera sentiu Na pele E quem sentiu mais Foi as pessoas Mais pobres De fato A gente tem Muita essa ideia Que eu acho Que foi ensinada Para a gente Desde criança Na escola Assim E por pessoas Mais velhas De que Faça a sua parte Tome banho Mais curto Economize água Uma série Série de regrinhas Assim Só que De fato Assim Hoje a gente consegue Compreender De que O problema Na verdade É no macro Realmente Assim É A produção São As empresas As empresas Gigantescas Que produzem Queimam Muito carvão E tal E não seguem Regras ambientais Debochem de regras ambientais Esse é o foco Do problema É as grandes nações Assim É Que estão produzindo Desenfreadamente Ignorando qualquer perigo Assim Acima de tudo Assim A questão é Enriquecer 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 Ganhar dinheiro Independente Se Se florestas São sendo desmatadas Se carvão Tá sendo queimado E É isso Pô O problema Eu acho que é uma questão Mais Política Em grande escala Assim Tomadas de decisões É Pra Punir Grandes poluidores Assim Do que Conscientizar as pessoas Sobre atitudes individuais Mano É É o foco do problema É esse Mas Infelizmente É um É um foco de problema Muito mais Difícil De solucionar E assim Se a gente Partir do princípio De que Políticas Públicas Vão Conseguir Solucionar Isso A gente Sabe Que Pô Cara É muito Difícil O sistema Todo Político Mundial Aceitar Essas políticas Públicas Porque nem sempre Ou na maioria Na grande maioria Das vezes Isso é benéfico Financeiramente Isso vai apertar No bolso De alguém E quando Se a gente Tá falando De grandes Empresas Grandes Conglomerados Assim Cara Você lidar Com Queda De dinheiro Queda financeira Com esses Pessoal É muito Difícil Assim Sabe Eu não sei Qual que é a Solução Acho que a Conscientização Passa Também Mas é exigir De quem Detém O poder E que medidas Sejam tomadas E conscientizar De que isso Não é bobeira Isso tem a ver Com a nossa Vida Com a nossa Qualidade de vida Não só com a Nossa não existência Porque assim Se for só Não existido Nada Beleza Tudo bem Mas acontece Que vai existir Um processo Muito Traumático E muito difícil De se lidar Com isso Envolve Desastre ambiental Enchente Crise de migração Crise de alimentação Porque as plantações Vão ser impactadas Também Cara É um problema Muito grande Muito grande Mesmo E difícil De ser solucionado Os caminhos Meio que A comunidade Científica Já vem Tentando Há muito tempo Sabe Só que As pessoas Esnovam As pessoas Não entendem As pessoas Não estão nem aí E pô É um problema Difícil Eu sei Que é um problema Difícil E o capitalismo Está entranhado Nisso também Indeputavelmente Bora lá De indicações Então Vou começar Aqui pela minha Vou indicar Hoje um quadrinho Faz um tempinho Já que eu não indico Que eu li Ontem Terminei de ler Ontem Que é O inferno de Dante Do Deixa eu só pegar O nome dos autores Aqui Do Paul E Do Gaetan Brise São Irmãos gêmeos Eu não sei Se eles são italianos Mas Enfim Eles São Caros conceituados Já No trampo Deles Fazem Alguns trampos De animação Também De audiovisual Eles tem uma conexão Com aquela animação Do Aladdin Dos anos 90 Enfim E Pô Eu adorei O quadrinho Eu só não sei Se Eu acho Que ele não está Fielmente Adaptado Até porque Não tem como Ninguém Neste planeta Adaptar Fielmente A Divina Comédia Então É a adaptação Da Divina Comédia Só que eles só Adaptaram O tomo Do inferno Então Só fica ali Do Dante E do Virgílio Indo até o inferno E passando Por todas as provações Lá nos nove Círculos Infernais Enfim Eles encontram Lá o Capetão O seu Tio Lulu O Mochila De Criança Chame-o Como quiser E Pô Visualmente Lindo Maravilhoso Então fica aí Indicação do Inferno de Dante De Paul E Gaetan Brise Publicado pela Editora Nova Fronteira Pô Eu vou indicar Um álbum De um amigo meu O Lucas Irata Ele É músico E ele gravou Um álbum Ele tá O álbum se chama Pectus Escavato O nome Artístico dele É Hakuzu R-U K-A S-U Hakuzu Nome meio difícil O álbum também tem um nome Difícil E o que que é esse álbum? É um É um álbum Instrumental Clássico E Ele me lembrou Ele tem uma pegada Meio experimental Pra mim Tipo eu não sou um cara Entendido de música Eu não cheguei a conversar Com ele sobre isso Ele só postou O álbum nos stories E eu peguei pra ouvir hoje Eu gostei bastante Tipo E me lembrou muito Uma trilha sonora De suspense Sabe Poderia muito Ouvir isso Num filme Do Do Hitchcock Talvez Um suspense Meio malucão Muito bom Cara Recomendo aí O álbum Do Lucas Deixa eu ler de novo O nome aqui Que É difícil Pectus Escavato Ouça lá Tá no Spotify E no YouTube Bom beleza Então eu vou aproveitar Que a gente abordou Aqui né O aquecimento global As mudanças climáticas E tal Eu vou indicar Uma playlist Que o Pirula Fez O Pirula Do canal do Pirula Já fica a indicação Sobre o canal Do Pirula Também né Que é um dos pioneiros Dos canais de divulgação científica No Brasil Aqui eu acho que ele começou Com isso aqui no Brasil Um dos que começaram né Ele teve Ele começou a fazer uma série De vídeos Sobre o aquecimento global Há mais ou menos Há alguns anos atrás Cara Eu não lembro exatamente Até porque esses vídeos Eles tem alguns intervalos de ano Mas vamos pegar assim Que Sei lá Dez anos atrás Ele já tinha vídeos Nessa playlist E aí depois Ele começou a fazer mais Sobre as confusões Envolvendo o aquecimento global Rebatendo pessoas Negacionistas Que falaram Sobre o aquecimento global Inclusive ele se envolveu Em um debate também Com o Ricardo Felício Que é um dos maiores nomes Do negacionismo global Aí do Brasil Tem bastante seguidores Meio doidos da cabeça Que negam né O aquecimento global As evidências científicas Sobre o tema E aí ele se envolveu Em um É Um debate Que ele fazia um vídeo No canal dele E o Ricardo Felício Respondia no No canal de alguma pessoa E ficou nesse Toma lá da cá E inclusive Isso começou Depois que o Ricardo Felício Deu uma entrevista No Jô Soares Se eu não me engano Isso é um absurdo né Não sei como que Abriram a porta Pra um cara como esse Daí viralizou e tal E enfim Eu vou indicar A playlist aí Sobre o aquecimento global Tem bastante vídeos lá Se você digitar no Google Aquecimento global Pirula Você já vai ver Um monte de vídeo Ele falando sobre isso E minha indicação então É sobre essa playlist Envolvendo o aquecimento global Que o Pirula fez Alguns anos atrás É isso galera Muito obrigado a você Que nos acompanhou Em mais um episódio Episódio 81 Do Foca Cash Lembrando que você pode Também nos acompanhar Pelas redes sociais Lá no Arroba Foca nos Nerds Lá você Tem Os nossos conteúdos Que são atualizados lá Então vai lá Dar uma conferida E também já agradeço A você que nos ouviu Até aqui Até semana que vem Um forte abraço É isso aí meus amigos Não esqueça de nos dar Um pouco de apego emocional E dê 5 estrelas aí Pra nós né Dê essa moral aí Pra gente no Spotify Fica ali no comecinho 2, 3 cliques Você faz a gente muito feliz No Apple Podcast Você pode avaliar também Então E no Deezer Se eu não me engano Você pode favoritar Então Dá essa moral pra gente aí No seu tocador Seja ele qual for Beleza então rapaziada Ficamos por aqui Espero que vocês Tenham gostado De ouvir a nossa Conversa semanal aí E é isso Semana que vem A gente tá de volta Até lá Falou Este episódio Utilizou áudios de A Era do Gelo Cidade de Deus Lucas Hirata OLX E Pokémon O FocaCast É uma produção Do Foca nos Nerds Apresentado por Andrew Alves Bruno Silva E Gabriel Carneiro Nossa música tema Foi composta Por Patrick e Patríquios E está disponível Na biblioteca de áudios Do YouTube October 12 Comehouse Eu amo O Tin Eu amo E